Música Ao longo deste ano, nós, em função das festas comemorativas dos 65 anos, nós fizemos vários seminários, vários encontros, nós tivemos uma agenda cultural em torno dessa comemoração dos 65 anos. E é com muito prazer que nós encampamos, na verdade, esse lançamento do livro do Proealc como também uma das atividades comemorativas. Vou passar inicialmente aqui a palavra para o professor Daltan, vai nos dar aqui as suas boas-vindas em nome do CCS, e logo depois nós comperemos a mesa, a professora Silene irá coordenar os trabalhos, e compor a mesa com os palestrantes. Em nome do professor Domênico Mandarino, diretor do Centro de Ciências Sociais, eu tenho a satisfação de dar as boas-vindas a todos aqui e desejar e tendo a certeza de que o evento vai dar crescimento a todos nós. Eu vou pedir desculpas pelo fato de eu ter que sair cedo, por já ter também um outro compromisso, o evento está um pouco atrasado, mas eu acho que todos irão compreender. E a minha presença não vai fazer essa falta toda. Obrigado, boa noite a todos. Bem, antes de passar para organizar os debates, agradecer a presença do professor Daltan Simas, representando aqui o CCS. Gostaria também de parabenizar em muito mais esta iniciativa do Proealc. Gostaria de parabenizar a sua equipe pela organização de mais este debate, pela própria organização de um livro, com vários artigos e temas muito interessantes e relacionados, na verdade, às questões essenciais da sociedade brasileira hoje. Parabenizo especialmente a professora Silene, que está à frente, que coordena o Proealc, e dizer que este programa vem se destacando pela sua produção, pela realização dos seus seminários, pelas organizações de livros. E o que marca, fundamentalmente, este programa é o seu posicionamento crítico diante daquelas questões que são afetas à realidade brasileira. Eu acho que este é um elemento importante, primar pela crítica da nossa sociedade, das relações sociais, no marco da sociabilidade capitalista, que hoje, na verdade, há uma produção de um certo consenso em torno desse conjunto de ações que se faz em nome da preservação da ordem. Então, acho que trazer ao debate questões afetas à criminalização da pobreza, judicialização da questão social e tornar público, na verdade, a violação dos direitos sociais, dos direitos humanos no Brasil, realmente é uma tarefa importante à crítica no interior da universidade. Então, acho que esse programa, a professora Silene está de parabéns, acho que, na verdade, coloca um assento na crítica aos processos sociais atuais na contemporaneidade brasileira e, além disso, coloca um assento no entendimento, na análise acerca da nossa sociedade. Uma sociedade de capitalismo independente, do chamado capitalismo tardio. Então, parabenizo, desejo a todos bons trabalhos hoje, uma boa mesa de discussões. Chamaria, então, a professora Silene, coordenadora do pré-AUC, para coordenar os trabalhos de hoje. Hoje, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós temos que buscar, através do Programa de Estudos da América Latina e Caribe, trazer temas fundamentais para a resistência à situação que a gente vive hoje de barbárie. Enfim, sacudir essa galera para dizer existem pessoas comprometidas com a transformação social, compromissadas com as classes subalternas, e isso é objeto de reflexão, é objeto de debate, é objeto de compromisso da universidade pública, da qual a gente não pode se furtar. Então, os nossos compromissos são com essa vontade de estudar, de decifrar essas temáticas tão fundamentais e aprofundar o nosso compromisso hoje tão carente, porque, na verdade, a gente hoje analisa que o capital, a partir da década de 70, ele sofre um processo de restituração produtiva que precariza as relações de trabalho, as relações de empregabilidade, mas, sem dúvida alguma, precarizou também as relações sociais, as relações democráticas, os direitos sociais, que cada vez mais se ausentam, do nosso cotidiano, e houve, está havendo uma situação de pleno retrocesso social, e a gente não pode se silenciar diante disso. A precarização não pode ser precarização também das ideias, dos compromissos, das propostas, das causas que a gente precisa continuar lutando. Então, esse evento, na verdade, é um reforço das nossas lutas, das nossas ideias, que culminaram na publicação desse livro, que foi fruto do segundo seminário Internacional de Direitos Humanos. Num primeiro seminário, que o professor, que o deputado Marcelo Freixo também participou, e a professora Estela Schenberg, nós lançamos um livro, e no segundo seminário, que ocorreu ano passado, nós estamos lançando esse livro hoje, que já foi lançado, é na Bienal, mas não dentro da UERJ. A preocupação desse seminário também está diretamente relacionada com uma área de concentração fundamental nas nossas vidas, principalmente como assistente social, que é a preocupação com as políticas públicas, que hoje, também reconfiguradas, passam a ter como elemento principal o controle social e a gestão da barbárie. A pobreza no Brasil parece que é algo que não é mais para ser superado, é para ser gerenciado, administrado e de forma cada vez mais perversa. Então, situações que a gente percebe hoje como pontos-chave das políticas públicas, como população de risco, populações vulneráveis, controlar, fingindo que a participação política precisam ser decifradas, estudadas e revistas de uma forma consistente. E eu acredito, como toda a equipe do Programa de Estudos da América Latina, que esse é um debate fundamental. Pois bem, estamos aqui hoje com duas figuras importantes dentro desse debate, que vêm estudando essas questões de perto, atuando enquanto militantes e que vão hoje nos presentear com as suas falas, com as suas reflexões. E a gente pretende, após as palestras, abrir para o debate com algumas questões que vocês colocarem para essa mesa. E, após esse debate, nós teremos um coquetel no oitavo andar, no Bloco E, onde todos já se sintam convidados. então, queria chamar para compor essa mesa a professora Estela Schenver. A professora Estela Schenver é estudiosa da questão que vai falar hoje, também está lançando o livro Feitiço da Política Pública pela editora Lamparina, que eu acabei de ter acesso, já conhecia, e, sem dúvida alguma, é uma indicação fundamental para as nossas leituras tão necessárias. e chamar o deputado, já nosso companheiro de debates e de lutas, deputado estadual Marcelo Freixo, também para compor a nossa mesa. Bem, enquanto a mesa começa a se compor, nós vamos dar a palavra inicial para a professora Estela, cujo tema é se aproximar mais do debate sobre controle social e passamos para a discussão da gestão da barbárie, não necessariamente subdividida desta forma, tão empiricamente visível, para que a gente possa dar início ao nosso debate. Queria agradecer também a presença de todos, o que revela o nosso compromisso com tantos feriados nas segundas-feiras. As pessoas começaram a dar prova no dia 23, enfim, se mobilizarem para a ocupagem no dia 23, mas, mesmo assim, as pessoas estão comparecendo e estão participando, tá? Então, muito obrigada por todos. Vamos, professora. Obrigada. Boa noite. Eu sou professora da UERJ e sou socióloga na UF também. Eu sou da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo e do Programa de Políticas Públicas e Formação Humana. e tenho acompanhado e tenho acompanhado os dois seminários organizados pela Silene, que têm sido grandes seminários, porque não só tratam de um tema de muita atualidade, ela consegue agregar muitas pessoas com pensamentos polifônicos e eu acho isso importante, um pouco raro dentro da academia, trabalhamos mais por igrejas. E também ela vem organizando nesses seminários grupos de trabalho que são enormes, cada grupo trabalha quase um congresso, uma trabalheira insana que ela consegue coordenar com uma tropa fantástica de alunos. E isso tem nos permitido trazer muitas discussões, trazer pessoas de diversos estados do país e dar um tom um pouco mais atual, pulsante, em relação ao que se faz, o que acontece, o que se pensa, o que se estuda, como se pensa. E eu me sinto muito honrada, sou uma das pessoas que tenho estado nesses seminários e uma das autoras desse livro que Selene editou, a segunda edição, a segunda geração do seminário, e agora ela nos convoca para falar da gestão social e controle da barbárie. Então, vou começar com uma epígrafe do Marx. Registremos, antes de mais nada, o fato de que os chamados direitos humanos, os droits de l'homme, nada mais são do que direitos dos membros da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, do homem separado do homem e da comunidade, diz Marx. A presente mesa é uma forma de ampliar o debate proposto pelo segundo seminário Direitos Humanos e Questão Social na América Latina, ocorrido em 2008, a partir do qual foi produzido o livro que ora está sendo lançado, contendo algumas das conferências proferidas proferidas na ocasião. O tema proposto para esta mesa, Gestão Social e Controle da Barbárie, tem como referência a ideia ou o ideal de luta em favor dos direitos humanos, enquanto perspectiva libertária contra a desigualdade, a usura, a opressão, o racismo, enfim, contra formas de vida aprisionantes para muitos inaceitáveis, mas não para todos, com foco no continente latino-americano. Proponham-me a iniciar problematizando a ideia de direitos humanos, do direito e do humano, para depois pensar como operam as práticas de direitos humanos no controle da população, instalando a barbárie em nome do controle da barbárie. Então, inicio com o direito. O Estado de direito pauta-se em normas, regras, leis, direitos. No contexto da sociedade liberal, tais direitos obedecem às demandas do mercado. Instala-se uma lógica própria à reivindicação dos direitos. E a prática institucionalizada, correlativa à tal lógica, tem sido a judiciária. Todos os direitos em tese, o que a gente recorre é a justiça. Quando não dá certo, quando dá certo, vamos à justiça. A lógica judiciária é a que acompanha essa lógica de direitos. Pautada na afirmação da norma por meio do julgamento e da punição, que é o que faz a justiça. No Estado moderno, o poder judiciário, ao poder judiciário, compete formalmente garantir os direitos, portanto, garantir a ordem com base na norma. Ao adotar o modelo do direito, subordinam-se as relações ao que este define como possível, desqualificando tudo o que se considera fora do prescrito como da ordem do direito, o que significa definir um olhar dicotômico entre verdadeiro e falso, ordem e desordem, certo e errado, legal e ilegal, inibindo as intensidades das relações, porque as relações, elas têm o limite do direito, elas não podem se pensar livremente, elas têm que enquadrar-se na lógica prescrita como direito, inibindo as lógicas contidas para muito além do que é definido como regra. Isto é coação. Adota-se uma forma de atuação que segundo Deleuze e Gattari é a subordinação do pensamento ao modelo do verdadeiro, do justo ou do direito. Como todo modelo, reduz a realidade à sua lógica inibindo as múltiplas possibilidades contidas nas relações e nessa medida produzindo violência. Isto é uma violência. Em nome da lei, em favor dos direitos ou à luz da possibilidade de processar ou ser processado, a vida social torna-se mecanicamente regrada. O poder judiciário, por sua vez, como braço do Estado, é organizado para defender a ordem instituída que, na contemporaneidade, adapta formas de operar próprias da estrutura burguesa. A lei universal, vivida como a verdade, é o melhor dispositivo coercitivo. caminha no sentido da busca de identidades uniformes, coativas às formas livres de existir, por conter a verdade, o possível, circunscrevendo-se ao chamado direito. A vida sob a lógica do direito é uma vida restrita, regrada, impeditiva de devires libertários. A defesa do Estado capitalista é a defesa do direito, proposto como se fosse neutro, universal, sempre do lado do bom cidadão. Com base na conceção do direito, fundamenta-se a concepção de cidadania associada ao enquadramento à norma. O Estado defende os direitos. Cabe aos cidadãos fazer por merecê-los. O humano. O que mais me interessaria propor em relação ao conceito de humano seria a sua desnaturalização. o que é humano? Quem define o que é do homem, do humano, em oposição ao não humano ou ao desumano? Afirmar uma humanidade significaria aceitarmos uma essência, uma natureza inquestionável, independente da vontade dos homens, dos percursos históricos, dos códigos culturais. Um homem e uma humanidade há históricos puros. Portanto, como todo conceito, humano é uma invenção coletiva, datada, produzida, segundo estudo de Michel Foucault, a partir do século XIX. Como apontam as ideias positivistas, o ser positivo, natural, regrado, normal, é fundamental para o bom funcionamento, para o funcionamento harmonioso da sociedade. Os parâmetros de normalidade passam a vigorar como referência à existência das pessoas. É normal, não se adequa, tem distúrbios. E aos chamados por Foucault ortopedistas sociais, na figura de profissionais das mais diversas áreas, cabe investir na busca da normalidade, com base na crença de que existe uma natureza social, constituída por naturezas humanas que podem ser corrigidas quando desviadas. São os ortopedistas sociais, na figura, dos médicos, pedagogos, cientistas políticos, psiquiatras, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, advogados, etc., que operam máquinas de fazer humanos, bons humanos. Tudo que é natural não se questiona, apenas se reconhece. Assim, ao enunciar o que é humano, uma conotação moral advém, tendo como referência maior o que é impedido, interditado, indevido, e menos o que se afirma como humano. O humano, estabelecido como regra, como norma, é um mecanismo de padronização. Como dizem num texto Cecília Coimbra, Lília Lobo e Maria Lívia do Nascimento, o surgimento de uma concepção do humano e da universalização dos direitos não se deu de forma tão grandiosa e afirmativa como nos querem fazer acreditar as revoluções burguesas e as suas declarações. dizem ainda elas, foi pela forma negativa do anormal, do perigo social, da monstruosidade que se construiu o universo da norma como aquilo que seria próprio do humano. Fecho aspas. Como o humano é uma prescrição dos comportamentos e das formas de vida indevidos e o direito é uma regra que ante a desobediência há que se julgar e punir, os direitos humanos têm sido assumidos como um arcabouço de regras para garantir a condição chamada humana e em decorrência quando burladas tais regras em nome dos direitos humanos indica-se humanizar a pena. Como toda padronização, toda regra tem exceções, desvios que de acordo com certa escala são ou não são toleráveis. tolerância passou a ser um conceito corrente nas relações referidas como de direitos humanos, assinalando certa suportabilidade do outro, de algo que não está dentro, que não pertence, mas ao que se fazem concessões de existência. A humanização da pena, das estratégias de controle, fala da tolerância para com os desvios e estes, os desvios, são assumidos como erros que devem ser corrigidos. Então vamos a barbárie, práticas de direitos humanos e barbárie. A coesão do Estado no funcionamento cotidiano não está dada pelo uso da força, mas pela construção de uma máquina que dá a impressão de funcionar sozinha. O sentido do humano está presente no cotidiano, nos olhares, nas práticas profissionais, nos desejos que carregamos, enfim, em tudo o que dá sentido à nossa existência. Não é uma política de Estado que define o humano, ela aposta em uma certa concepção presente nas subjetividades. Assim, quando do uso da violência ela é aceita e solicitada por questões humanas. Enfrentar alguns em nome da humanidade de outros. Quem define o que é humano? A quem cabe o inumano? Razões de Estado fundamentam políticas educativas, políticas penais, de assistência, entre tantas outras, sustentadas em aparatos coercitivos, na forma de parâmetros legais, tais como leis, decretos, portarias, normas, programas ou qualquer outro mecanismo. Afim a isso. As ações, os movimentos, as decisões cotidianas que nós tomamos são justificadas em nome da política da área, sem se colocar em análise a forma obediente, submissa e naturalizada com que operam as nossas práticas. O tom ameaçador das relações sustentadas em contratos jurídicos é incorporado, sem se imaginar que outras significações poderiam ser produzidas nos espaços micropolíticos. Cabe nos interrogar os limites das práticas mais simples ou mesmo da luta por mudanças, quando as ações ficam restritas à forma jurídica, sob a concepção burguesa do direito, segundo a qual cada um é livre e deve lutar por sua liberdade em defesa da propriedade privada. As práticas ditas de direitos humanos dirigem os discursos e definem o limite. Como lutar em nome da liberdade se esta tem que ter uma forma e um limite? Quem lhe deu tal forma e tal limite? De que liberdade se fala? Quem a define? Como se constrói essa noção de liberdade? As práticas circunscritas a parâmetros de verdade inquestionáveis são prescrições para moldar, disciplinar e controlar. Sair desse cerco é transgredir, ultrapassar um limite dado e recusar o aprisionamento em um conceito de humano que sequer nos perguntamos qual é. Eliana Conde Rodrigues nos alerta que, paradoxalmente, em um presente que nos convoca, vem por aqui, participemos todos por estes caminhos que não são N caminhos mas caminhos únicos os do M mercado não crie mídia não pense e militarização não arrisque talvez lutar pelos direitos humanos possa ser justamente a invenção dessas desumanidades recusa. É em nome da condição humana que se matam pessoas sempre pobres afirmando a sua condição inumana. O enquadramento de um marco civilizatório de registros em que alguns ficam de fora do humano impõe a afirmação de deslocamentos de esvios em relação às formas instituídas e acolhimento à possibilidade de reconhecer a existência de outras lógicas de vida. Barbárie é o controle em nome de algo imposto como o humano. Romper com as idealizações pode assemelhar-se a lançar-se a um abismo, mas como dizem Regina Benevides de Barros e Eduardo Passos, não havendo uma imagem definitiva e ideal de o homem, só nos resta aceitar a tarefa sempre inconclusa de reinvenção da nossa humanidade, o que não se pode fazer sem o trabalho também constante da produção de outros modos de vida, de novas práticas. No mesmo sentido, Cecília Coimbra, Lília Lobo e Maria Lívia do Nascimento anotam que a dificuldade maior está em como podemos nos tornar sujeitos de práticas éticas em nosso dia-a-dia sem nos reduzirmos aos códigos e restrições existentes em qualquer sociedade. A certeza que a lei, que as leis conferem às práticas profissionais é um aprisionamento dos afetos e dos sentimentos. Afetar-se profissionalmente é afetar-se mediante as lógicas de vida, das vidas que estranhamos e repudiamos. Estranhar por meio delas as leis, os conceitos que nos confortam e que nos potencializam como juízes de nós mesmos e do outro. Desnaturalizar é um desvio ou, como indica Rosemary Dias, uma pista para tensionar, tirar do lugar o universal. Uma forma de aceitar o convite para transgredir o instituído é inventar não como um ato isolado, genial, mas como uma prática cotidiana um compromisso com uma vida ampliada com o acolhimento às humanidades. Obrigada. Obrigada, professora Estela. Antes de passar a palavra para o deputado Marcelo Freixo, eu queria dar uma notícia principalmente para os alunos de ciências sociais porque esse ano quem recebeu o prêmio de iniciação científica foi uma aluna da Faculdade de Serviço Social, Maria Clara de Arruda Barbosa que é me orientando que está ali e queria parabenizar a todos que tiveram menção honrosa publicamente à Maria Clara e o trabalho da Maria Clara que vem se firmando já há algum tempo, ela já tem algumas publicações, embora seja uma aluna de graduação isso não seja muito comum na graduação infelizmente, sobre controle social, sistema punitivo e questão social no Brasil. a história se repete e a segunda vez é como farsa. Então, eu acho que o reconhecimento de que essas temáticas são importantes, são científicas e são premiadas é algo que nos gratifica muito como professor numa conjuntura em que o professor virou facilitador, aluno virou empreendedor e a educação cada vez mais vai naufragando nesse mar de imprecisões do mercado. Então, eu queria noticiar isso, parabenizar a Maria Clara publicamente e a todos que vêm receber uma menção honrosa, dizer que nesse livro que a gente está lançando hoje tem um artigo do José Paulo Neto que é Democracia e Direitos Humanos na América Latina aposta necessária ao debate, tem do Galdêncio Frigoto que é sobre democracia e educação na contemporaneidade, sobre desigualdade persistente do professor Jorge Saboia, do Edson Passetti que é política de resistência e a sociedade de controle, da professora Maria Lígia Quartins Moraes da Unicamp, da Irene Rezini sobre a população infantil e juvenil e os direitos humanos que estão na pobreza e na desigualdade, do professor Miguel Cerna da Universidade do Uruguai, do Zé Manuel Grima da Argentina, do professor Estela Schenbach sobre o controle Conselho do Pelar e Estado de Violação de Direitos, da Jane Silva e da Márcia Nogueira que são alunos nossos do Corpo Doutorado sobre Adolescentes e Conflito com a Lei do professor Ricardo que fala sobre a violência no município de Macaé que até eu mexi com ele que falei que o artigo parecia nome de filme que é Sangue Negro Juventude e Violência na Capital Brasileira do Petróleo um artigo de uma professora mexicana Guadalupe Terezinha Bertucci um artigo meu que fala sobre mídia, violência e questão social a pedagogia do capital do Carlos Juárez Centeno também da Argentina e da professora Maria Cristiana Leal sobre as impressões da maioridade do ECA porque afinal de contas a gente tem muitas vezes feito comemorações 60 anos da Declaração Universitária de Direitos Humanos ano passado esse ano já 61 21 anos de constituição carta cidadã que hoje a gente nem ouça mais falar em cidadã 19 anos de época tantos direitos de papel que a gente vem constituindo em tempos de barbárie então queria dar um panorama sobre essa publicação que eu acho que ela tem um marco diferencial que é esse compromisso que eu mencionei na abertura desse evento e passar a palavra para o deputado Marcelo Preste já agradecendo a presença de todos vocês estão atrasados mas a Lúcia e a Renata são duas grandes figuras do complexo do alemão pessoas que eu tenho um enorme respeito e muita luta no dia a dia naquele universo de horrores que o Estado tem grande responsabilidade sobre isso mas espaço de muita produção de alegria e de vida também pois bem poder estar refletindo sobre a luta por direitos humanos é fundamental não só o dia a dia de luta que é cansativo mas a gente tem conseguido algumas vitórias importantes mas estar na universidade pensando esses caminhos refletindo sobre a lógica da barbárie isso é extremamente importante então eu agradeço muito o convite a minha intenção aqui é fazer algumas provocações levantar algumas coisas que eu acho que podem ser úteis para o debate mas o bom da UERJ sempre é o debate sempre é a troca sempre é o questionamento e é ali que a gente se alimenta e é por isso que a gente nunca nega o convite para estar aqui eu tenho defendido já há algum tempo que o debate sobre direitos humanos tem uma centralidade a partir da década de 90 que nunca teve antes eu acho fundamental que a gente consiga pautar um debate sobre direitos humanos no eixo central de um novo debate sobre luta de classes esse é um desafio nós saímos de uma esquerda exótica que debate direitos humanos porque debate minorias e eu proponho trazer esse debate que nunca foi de minorias para um debate central sobre uma outra concepção de luta de classes que não se dá necessariamente pela lógica da relação capital-trabalho nos espaços de trabalho ou nos espaços de emprego mas se dá fundamentalmente na eliminação da dignidade humana esse é um elemento central para a gente entender as relações estabelecidas pelo capital numa sociedade como a nossa principalmente a partir da década de 90 com a constitucionalização do modelo neoliberal no Brasil ou na América Latina se quisermos ir além um pouco mas por que isso? porque muito do debate sobre os direitos humanos se deslocou de um debate de grupos específicos que se mantém que são fundamentais eu não estou aqui questionando isso mas passou fundamentalmente a um debate maior sobre a concepção de sociedade sobre a concepção de desenvolvimento e sobre a eliminação de uma parcela significativa da nossa sociedade como cidadão há uma parcela que não é mais identificada a qualquer aspecto de cidadania e essa parcela é submetida a todas as formas de barbárie pública que a gente pode aqui começar a citar então esse debate sobre os direitos humanos precisa sair dos debates de gueto dos debates específicos dos debates que são absolutamente legítimos mas debates de corporações para atingir um debate de classe para atingir um debate central com o capital como as violações que são fundamentais para manter essa ordem desse modelo de capital esse é o debate que eu estou propondo que a gente possa encaixar a uma nova concepção da luta por direitos humanos e aí a gente passa a debater a favela com uma outra perspectiva a gente passa a debater a segurança pública com uma outra perspectiva a gente passa a debater o papel da polícia com uma outra perspectiva só é possível construir um debate sobre direitos se você parte do princípio que o debate sobre a humanidade está garantido se o debate sobre a humanidade está garantido você faz um debate sobre direitos se o debate sobre a humanidade não está garantido se você não tem a consolidação dessa imagem humana se é possível desfazer a imagem humana com a eliminação da dignidade de um setor considerável da sociedade que não serve uma sociedade de mercado você não consegue implementar um debate sobre direitos porque antes do debate sobre a cultura e direitos você eliminou a condição da identificação humana da identidade ética então você não discute direitos por isso é muito sintomático a divisão que se tem hoje entre direito do consumidor e direitos humanos que eu acho sensacional qual é o debate sobre direitos que mais tem espaço hoje seja na mídia seja no parlamento seja em qualquer lugar é o debate sobre direito do consumidor qual é a diferença entre o debate sobre direito do consumidor e direitos humanos porque o debate sobre direitos humanos trata dos bandidos e o direito do consumidor trata do cidadão ou não é isso vamos romper a hipocrisia essa é uma divisão muito pedagógica da luta que está colocada hoje sobre direitos humanos então essa anulação da existência de uma parcela significativa da sociedade é bom a gente lembrar que um sexto da população do mundo vive nas favelas um sexto da população mundial vive nas favelas um terço da população do rio vive nas favelas então quando eu estou falando de uma parcela eu não estou falando de qualquer parcela eu estou falando do dia a dia eu estou falando do cotidiano de uma camada da população que no seu dia a dia nas coisas mais elementares da sua vida não responde pelas regras construídas pelo poder público não responde o que vestir como andar o que fazer o que pode o que não pode que campanha vai ter no complexo do alemão Lúcia e Renata qual a campanha que os moradores ano que vem tem campanha qual campanha que os moradores do complexo do alemão vão poder fazer ano que vem não me digam o que é o TRE que vai dizer não é quem vai dizer que campanha pode ser feita no complexo do alemão é o tráfico não é o TRE lamento dizer isso ao TRE mas não é é o tráfico vai escolher qual é a campanha que pode ser feita lá dentro ou não é a não ser que alguém do TRE vá lá e fale isso não pode aqui pode entrar qualquer campanha duvido não vai né então estou falando de algo absolutamente elementar que vai acontecer em menos de um ano a milícia certamente vai se organizar aí com um pouco mais de apoio do Estado mas se organiza para relançar seus candidatos também não vai passar pelas regras eleitorais do poder público concordam né são regras mínimas do dia a dia em direitos elementares como direitos conquistados politicamente para não falar dos sociais que aí é outra história é pior um pouco né que o dia a dia é marcado nesses territórios por regras de poder autoritário que não é o poder público que necessariamente interfere qual o papel do poder público nisso a gente vai dizer daqui a pouco então a eliminação da dignidade dessas pessoas é o eixo central de um debate sobre direitos humanos hoje não é um debate pontual de cada violação é um debate que precisa ser maior na sociedade essa é uma questão pedagógica fundamental para a luta e quando eu falo isso eu estou falando isso principalmente para um setor mais progressista da sociedade porque a minha preocupação não é em debater com a família bolsonaro os direitos humanos isso eu lamentavelmente sou obrigado a fazer no dia a dia do parlamento fazer o que? a sociedade elege a gente tem que aturar no parlamento mas isso a gente faz lá isso é um enfrentamento ideológico político e está colocado o grande debate sobre a concepção de direitos humanos que a gente tem que fazer na minha concepção onde a gente mais precisa avançar é no setor progressista a esquerda por exemplo tem muito pouca política para os direitos humanos avançou muito pouco nesse debate avançou pouco no debate de segurança pública que dirá sobre direitos humanos em termos de um debate maior sobre luta de classe avançou pouquíssimo programa de direitos humanos para uma sociedade diferenciada para um outro mundo é sempre anexo entra chega sempre no anexo nunca é o texto central então é esse essa é uma preocupação central eu quero dividir em alguns pontos o primeiro que é muito há um consenso entre a gente para falar no processo de criminalização da pobreza e é muito visível esse processo de criminalização da pobreza e é muito importante para a gente reafirmar a luta por direitos humanos como uma luta de classe por quê todo o processo de criminalização da pobreza ele vem acompanhado de um discurso muito forte do enfrentamento ao crime a guerra o rio está em guerra por que a concepção da guerra é fundamental na construção ideológica desse discurso e o rio não está em guerra chongas não tem guerra no rio de janeiro não tem guerra no rio de janeiro qual é a guerra do rio qual é a ideologia da guerra qual é o grupo que vai tomar o estado me diz um qual é o grupo que vai tomar o estado não há mentira não tem guerra não tem ideologia as armas são de guerra nada mais adaptado ao sistema o lucro das armas são imensos então todos eles na bolsa de valores na rede de negócios não há nada de revolucionário transformador da ordem nisso nada o mecanismo do comércio de drogas é absolutamente adaptado ao modelo neoliberal não há nada de revolucionário nisso então não há enfrentamento ao crime o crime é muito bem visto nessa ordem o crime é muito bem visto na lógica do capital tem o seu espaço na construção do capital o capital conta inclusive com as atividades criminosas para sua acumulação e para sua riqueza não há não há não está na contramão o crime não provoca a desordem é uma tolice achar isso o crime está dentro da ordem aliás crime organizado só existe dentro do estado não tem crime organizado fora do estado fora do estado é o crime desorganizado crime organizado tem agente público trabalhando sempre por ele sempre quem dera que no poder legislativo de onde estou o percentual de criminoso fosse igual de qualquer favela do Rio de Janeiro a gente já está no lucro quem dera complexo alemão inteiro não tem 1% envolvido no crime quem dera que no parlamento a assembleia legislativa tivesse só 1% de bandidos eu ia comemorar isso 10 anos não é verdade mas a nossa preocupação está toda no complexo alemão não está naquela merda que é a assembleia não porque de onde vem o nosso medo o nosso pânico vem dos coitados lá vem daquela desgraça não vem do parlamento então esse processo da criminalização da pobreza é extremamente importante para ser pensado não pela violência policial que é um foco muito visível na maioria das vezes o nosso debate sobre a criminalização da pobreza acontece com um foco de debate sobre a violência policial que é real nenhuma polícia no mundo mata 3,5 pessoas por dia com a polícia do Rio de Janeiro oficialmente isso é verdade são 3,5 autos de resistência por dia a polícia do Rio nenhuma polícia do mundo mata tanto quanto a polícia do Rio mata e morre o que também está dentro do jogo da ordem é pobre matando esfarrapado não tem problema nenhum está no jogo faz parte não tem crise nessa história a polícia do Rio é boa é boa porque ela é feita para isso ela é feita para matar e controlar pobre preferencialmente composta por pobre não tem crise na polícia é outro erro por mil reais controla um terço da cidade que eficiência a polícia é a mais eficiente do mundo porque com mil reais que ganha o soldado eles controlam um terço da população sem precisar botar cerca então de que maneira eu estou propondo a gente pensar a criminalização da pobreza como instrumento de controle e não instrumento de enfrentamento não instrumento de conflito armado o processo da criminalização da pobreza é estratégico ele é extremamente importante e ele encaixa perfeitamente nos papéis institucionais e aí eu falo por exemplo do sistema prisional onde eu tenho uma atenção muito grande ao longo da minha militância o papel das prisões hoje hoje eu dei uma entrevista para o RJTV porque teve uma rebelião um domingo lá em Magé na casa de custódia em Magé aí a repórter me perguntou você acha que foi o calor? vou até beber água eu falei filha se fosse o calor tinha rebelião todo dia nessa porra né porque faz calor todo dia nesse inferno né eu falei a começar pela possibilidade de uma grande rebelião aqui né eu falei eu falei como o calor? não porque está muito quente eu falei sim o ano inteiro faz calor no Rio de Janeiro o inverno cai na quinta né é a última vez que eu fui em Neves que é uma delegacia que tem 850 presos no lugar que mal cabe em 150 foi no inverno e estava 48 graus dentro da cela né 48 nós filmamos e as imagens foram hoje para o RJTV mais uma vez assim é óbvio que não é o calor né foi onde o preso morreu com overdose né e a rebelião começa porque ninguém consegue fazer o preso ser atendido porque não tem médico não tem água potável vocês sabiam que nas prisões do Rio de Janeiro no século XXI não tem água potável né na Oeste também não tem bom foi mal é tudo bem não tem luz natural não tem ventilação natural não tem água potável são 850 mas vocês podem sair e entrar na Oeste dizendo o que vocês querem né é então vocês evidentemente podem imaginar o que significa o seu prisional agora o mais interessante em termos de uma reflexão sobre a criminalização da pobreza e o papel do seu prisional o seu controlo é o meu tempo senão ah o seu prisional está em crise eu não sei né depende porque a população carcerária brasileira cresce 10% ao ano a população brasileira cresce 1,4% ao ano o que é um cálculo interessante né porque proporcionalmente isso acontece nos últimos 10 anos proporcionalmente é um controle demográfico e é um instrumento perfeito da criminalização da pobreza né porque e aí como funciona a gestão do sistema prisional pra mim é o maior exemplo de gestão da barbárie né é o que acontece nas instituições totais né onde nós sustentamos isso e esse debate é invisível inclusive na universidade a universidade pensa pouco sobre isso não estou dizendo que não pensa mas pensa pouco não é central nem nos cursos da área humana né qual é a política pública para o sistema carcerário hoje não é para o sistema penal hoje a política é você aprender cada vez mais como instrumento ou seja a ausência de liberdade como instrumento de segurança exatamente o contraponto que na década de 90 atinge o seu auge que segurança elimina a necessidade de liberdade né é a polarização de segurança e liberdade é o grande desafio para a gente entender que modelo de segurança com que liberdade a gente se permite e o modelo de uma sociedade cada vez mais segura é uma sociedade cada vez com menos liberdade e o que é muito interessante é que essa população carcerária crescendo 10% ao ano com a população brasileira crescendo 1,4 evidente que a cada ano você tem uma concentração de massa carcerária maior proporcionalmente à sociedade eu fiz as contas né eu não resistia a isso eu não a minha equipe porque eu sou péssimo na matemática mas bom começou lá em 1989 esse processo e aí eu fui fazendo as contas qual é a população brasileira qual é a população carcerária e fui subindo né o melhor de tudo é o seguinte se mantiver essa história desse crescimento da população carcerária com esse crescimento da população brasileira quando chegar em 2081 2081 90% da população brasileira vai estar presa sensacional né e em 2083 acabou o problema sendo prisional porque todos estarão presos né não tem mais crise sendo prisional porque né estaremos todos dentro não todos 100% dentro porque aí a gente vai rediscutir o papel da sociedade porque todos nós estaremos presos né então a gente não vai não teremos mais problemas de trânsito né não tem uma série de outros problemas urbanos que estarão resolvidos porque estaremos todos nós no cárcere né sem exceção isso é sensacional 2083 eu fiz as contas é o nosso futuro data para resolvermos diversos problemas urbanos né no Rio e no Brasil hoje a menina a repórter me fazia uma outra pergunta essa melhora um pouco que ela falou assim tem vaga no sistema prisional aí eu falei tem mas por que que não preencha por causa das facções aí ela não entendeu chogas mas aí não é culpa da menina porque olha que loucura né hoje tem vaga em prisões semiabertas de uma determinada facção e não tem para outras por que olha que loucura eu estou falando isso porque isso é fundamental para você entender um processo institucional de criminalização da pobreza é o Estado exercendo porque eu não quero discutir a criminalização da pobreza a partir da lógica do tráfico não é isso que me cabe compreender o que me cabe compreender é um debate sobre o papel do Estado né qualquer pessoa presa hoje no Rio de Janeiro você furtou uma mariola né ou furtou uma sandália havaiana né celular que é muito frequente você vai para uma delegacia de polícia ao entrar numa delegacia de polícia a primeira pergunta que o agente te faz é qual é a sua facção se você for um morador de rua se você for um morador de rua e não tiver facção ele vai perguntar onde é que você mora de onde você é se o cara falar eu sou da Mangueira o cara fala então tua cela é aquela ali a cela do comando vermelho né ou eu sou de Acari então a sua cela é aquela ali que é a cela do terceiro comando né ou eu sou de não sei aonde então a sua cela é aquela cela ali que é a cela da ADA o que você cometeu o crime que você cometeu o que diz a lei que é classificar pela periculosidade pela idade nada disso nada disso importa nada disso tem qualquer tipo de valor né você é classificado única e exclusivamente pela lógica do crime que o Estado opera com ela por que o Estado opera com ela porque o Estado criminalizou a pobreza e quem é que é preso pobre então o Estado tem como mecanismo institucional da sua relação com a pobreza os mecanismos do crime eu não estou com isso defendendo que você tenha que misturar todas as facções e deixar que eles se matem antes que digam evidente que não é essa a solução não estou dizendo isso evidente que o Estado tem responsabilidade sobre a vida das pessoas que estão presas isso é indiscutível mas você exigir que alguém que não tenha facção tenha que entrar para cumprir sua pena é algo que consolida um processo de criminalização da pobreza da forma mais perversa que eu já vi há alguns anos atrás eu entrei na Polinter há bastante tempo atrás tem até a data isso me condena um pouco mas 2005 está bem amarelado o jornal que você quer dizer em 2005 foi capa do Globo e a gente conseguiu botar isso num domingo no Globo essa é uma foto da Polinter super lotada a gente conseguiu fechar a Polinter com essa matéria está vendo vocês ficam criticando o Globo e e eu consegui um carimbo na época eu entrei eu eu entrei não tinha nada a ver com o parlamento eu entrei na prisão em um preso que eu conhecia de muito tempo já tinha dado mais de 10 entradas na prisão e ele me falou o seguinte pô, tu está sabendo dessa história do carimbo isso é mó esculástico a gente eu falei que carimbo eu falei pô, não perguntaram de novo com a minha facção já tive duas três porque eu vou sendo preso por coisas diferentes e você vê como é que o crime é organizado e aí ele me dizia e ele falou não, porque agora botaram um carimbo da facção na minha ficha prisional eu falei não, aí é demais não, eu falei isso não é possível eu falei não, botaram me perguntaram qual era a minha facção e botaram lá eu falei esse cara deve estar falando isso não é verdade não levei fé encontrei um outro preso conhecido me falou a mesma coisa ele falou pô, tu está sabendo essa história do carimbo está todo mundo falando é muscular esse negócio eu falei pô, não é possível aí eu fui na administração não podia chegar lá perguntando sobre o carimbo porque óbvio o carimbo ia sumir e aí eu cheguei na administração da unidade da Polinter na época e perguntei vem cá como é que vocês estão fazendo porque está muito superlotado tinha 1.600 presos na época como é que vocês estão fazendo para não misturar porque se misturar vai dar morte deve ser difícil misturar não misturar esses presos todos não, não a gente está com um mecanismo agora super legal porque a gente usa um carimbo na ficha do preso etc e tal aí eu falei pô, boa ideia né posso ver? aí o cara vai bate o carimbo num papel e me entrega o carimbo está na capa do globo de domingo aí está aqui o carimbo declaração assumo total responsabilidade sobre a minha integridade física a optar em permanecer no xadrez o qual predomina a facção denominada comando vermelho isso é um carimbo sim, está aqui é, claro isso é um carimbo público isso é um carimbo do estado tem testemunha porque deputado falando pode não ser muito é um carimbo né é sensacional porque isso é a criminalização da pobreza em todas as vias possíveis né é isso além do fato do carimbo em si tem o texto né que é sensacional porque o preso assume a sua responsabilidade sua subintegridade física né quer dizer é isso é porque Magritte Tati não conheceu o Apolinter porque ela ia achar que isso era o máximo do individualismo e da ausência de estado né mas é um negócio inacreditável quer dizer o sistema prisional opera com a lógica da perpetuação da criminalidade de um setor da sociedade né pelas facções pela presença da tortura por exemplo hoje não tem um mecanismo quem trabalha com quem estuda sabe disso hoje não tem um mecanismo de controle de controle que eu digo é de informação sobre o egresso né povo do serviço social sabe disso você fica 20 anos preso acabou o cumprimento da tua pena você vai embora não tem um mecanismo do poder público criado para acompanhar a vida desse cara depois dele ter ficado 20 anos encarcerado ele não sabe mais onde é a casa dele para que lado é não sabe nada ele não tem um documento né ele não tem uma referência e não tem um programa não tem um projeto de acompanhamento desse cara ao longo de algum tempo mínimo para que ele possa reingressar na sociedade sem contar que nesses 20 anos ele não teve acesso à educação não teve acesso ao trabalho na regra e na maioria 10% dos presos do Rio de Janeiro trabalham outro elemento que eu acho fundamental para que a gente entenda o processo de institucionalização da criminalização da pobreza é o caveirão né o que é o caveirão o que é o carro blindado que o governo Cabral acabou de comprar mais 10 né ele comprou mais 10 caveirões agora né recentemente o que é o caveirão se não um processo claro de criminalização é você dizer o seguinte olha o Estado opera nas áreas pobres e na periferia dessa maneira né que é com blindado que atira para todos os lados e que é um instrumento de imposição do terror é o Estado institucionalizando um processo de de criminalização de uma área inteira de um território inteiro o caveirão não é um instrumento de enfrentamento ao crime essa é a reflexão necessária ah mas o caveirão é importante para combater o tráfico tolice bobagem o caveirão não é comprado para enfrentar o tráfico o caveirão é comprado como instrumento de construção de temor e de terror nos espaços nos territórios que determinam assim as relações do Estado e ele é muito eficaz para isso né outro mecanismo que é fundamental para a gente entender a criminalização da pobreza e o seu papel institucional os autos de resistência o que que são os autos de qualquer pessoa morta pela polícia é registrada como auto de resistência ou seja quem a culpa é de quem morreu né porque é um auto de resistência então a responsabilidade pela tua morte é tua que morreu e é isso né quantos membros da polícia da civil ou da militar né foram afastados investigados ou presos ou punidos por auto de resistência nos últimos anos do Rio de Janeiro né quantos nenhum e aí é que está o debate na maior parte das vezes quando fazemos esse debate sobre a criminalização da pobreza e o auto de resistência fazemos um debate sobre a polícia ninguém discute o papel do Ministério Público nessa história ninguém chama o Ministério Público para sua responsabilidade o problema não está na polícia polícia cumpre ordens a polícia do Rio é corrupta e violenta porque a política do Rio é corrupta e violenta a polícia é sempre um reflexo da política você não vai ter uma polícia honesta cidadã se você tem uma política que não é marcada por isso a polícia a polícia cumpre ordens e as ordens são dadas dessa maneira é um equívoco pedagógico e político fazemos um debate só sobre a polícia como se fosse possível mudar só a polícia esse debate com a polícia tem que ser feito inclusive com a própria polícia que é o que eu tenho insistido em fazer pela Comissão de Direitos de Mães com a presença da polícia fazer um debate sobre o seu papel se é esse o papel que eles querem cumprir esse não é um debate fácil e a esquerda também topa muito pouco esse desafio porque é mais fácil você também criminalizar a polícia e não fazer um debate da polícia enquanto trabalhadores eu quero fazer o debate com a polícia enquanto trabalhadores eu quero saber se eles topam fazer o papel que é dado para eles institucionalmente no enfrentamento à milícia por exemplo que nós tivemos no parlamento e se não fosse a ajuda de um setor importante da polícia que faz o enfrentamento da polícia por dentro da polícia nós não chegaríamos ao lugar que chegamos no enfrentamento à milícia eu preciso ser honesto e justo de reconhecer isso aqui é muito simples eu também operar um processo de criminalização de todos os policiais e é um equívoco político fazer isso uma coisa é a crítica ao papel institucional da polícia a outra é o que você espera e como você constrói isso com a própria polícia e não estou aliviando em nada aqui o que é a polícia do Rio é horrenda violenta uma das mais violentas e corruptas do país mas tem enfrentamentos por dentro nós só conseguimos caçar o Alvaro Lins na Assembleia Legislativa porque um grupo de delegados da polícia civil estava do nosso lado enfrentando senão não caçaríamos por exemplo né então o alto de resistência é um mecanismo institucional que envolve o Judiciário e o Ministério Público no processo de criminalização da pobreza o Ministério Público pede o arquivamento e o Poder Judiciário concede sempre o arquivamento a responsabilidade é do Ministério Público e do Judiciário num processo de violência policial contra os setores pobres e nós não chamamos o Ministério Público e o Judiciário para sua responsabilidade nessa história da criminalização da pobreza insistimos em achar que esse é um debate que a gente resolve com a polícia não é esse é um debate que o Ministério Público tem que se explicar porque que o alto de resistência não tem a consequência não é investigado como homicídio né se 65% dos casos de alto de resistência o tiro foi dado na nuca e a curta distância por que que o promotor não se convence que aquilo foi uma execução e não um alto de resistência porque o promotor no fundo acha que aquela pessoa tem mesmo que morrer e concede à polícia o direito de matar quem faz isso não é o comandante do batalhão quem faz isso é o promotor quem faz isso é o juiz e a gente não responsabiliza esse setor né isso está institucionalmente dentro do Estado bom e por fim nesses pontos emblemáticos eu cito as UPPs as unidades de polícia pacificadora acho que é esse o significado do termo correto né que são instrumentos também de controle são instrumentos de controle evidente que eu não sou irresponsável viu Lúcia e Renata de dizer que acho que tanto faz a polícia entrar no alemão como entrou em 2007 e entrar no Santa Marta como entrou em 2009 2008 né foi no final de 2008 né não acho que seja a mesma coisa e quem mora no alemão sabe que não é a mesma coisa entrar atirando entrar matando é uma coisa entrar fazendo a chamada ocupação é outra evidente que eu não sou irresponsável em dizer que é a mesma coisa né porque não é meu filho que está ali circulando para eu dizer que é a mesma coisa não acho que é a mesma coisa agora qual é o objetivo das unidades de polícia pacificadora é criar uma sociedade pacificada para quem está fora ou quem está dentro da favela né se o objetivo é criar uma unidade de polícia pacificadora para quem está fora da favela esse projeto não vale esse projeto é sujo se a ideia é nós não vamos matar mas vamos controlar e eles vão ficar quietos no canto não vão nem poder tocar funk porque isso é música de bandido né então não pode tocar funk não pode ter barulho não pode ter isso não pode ter aquilo a polícia não é instrumento de garantia de direitos porque só entra a polícia o complexo alemão com 220 mil moradores tem uma escola do estado uma escola do estado né e esse é um tema que não entra num debate sobre segurança pública ou sobre direitos humanos ora a polícia pode ocupar pode deve mas como instrumento de garantia de direitos se não entram os direitos a polícia não tem um outro objetivo a não ser um controle não letal não bélico mas um controle continua sendo puro instrumento de controle e a favela continua sendo o caso de polícia ah mas é um enorme avanço você tem as três favelas da zona sul pacificadas para quem mora na zona sul não tem problema mais morar na zona sul porque as suas favelas estão pacificadas a cidade de Deus que é a única favela de todo Jacarepaguá que não é controlado pela milícia era a cidade de Deus todas as outras estão na mão de milícia a cidade de Deus é a única de Jacarepaguá que não era da milícia agora está ocupada e o Batam que é um outro modelo que o governo não gosta nem de falar que é outra história mas é muito emblemático o endereço das UPPs é muito emblemático onde isso está acontecendo é uma pista muito grande para a gente saber o que verdadeiramente está acontecendo eu acho ótimo que a polícia não entre atirando não é se matando mas isso não é nenhum favor que ela faz agora precisa ser discutido qual é o seu papel ali né e segurança quem garante em qualquer lugar do mundo não é a polícia a não ser que a gente ache que a segurança é feita por armas e não por direitos esse é um debate que a gente vai ter que travar e por fim eu tinha evidentemente outras coisas mas acho que um dos grandes desafios para a gente tentar entender nesse debate sobre direitos humanos é a produção do medo o quanto é estratégico nessa lógica da criminalização da pobreza a produção do medo e é essa imagem do algoz da segurança pública do Rio de Janeiro porque pedagogicamente de forma perversa invertemos o papel da vítima no papel do algoz né discutimos a necessidade de redução da idade penal e não a necessidade de qualidade da escola pública insistimos na ampliação do banco dos réus não do banco das escolas e vamos pedagogicamente construindo a desgraça de toda a sociedade né esse é um debate pedagógico que está colocado e a produção do medo é fundamental para esse estado de barbárie que está colocado a luta é pedagógica por isso o debate é muito importante boa noite a todos eu me chamo Alexandre Pessoa sou da Fiocruz e professor da UFRJ ex-aluno da UERJ sempre é um prazer voltar a casa inclusive na importância do debate Marcelo eu atuo nos movimentos sociais mais localizado em Manguinhos e na vila dos moradores da UFRJ e Manguinhos a gente que trabalha com saneamento sanitarista vive na questão das obras do PAC a lógica da Santíssima Trindade qual é a Santíssima Trindade? a lógica do governo no controle do social para que a obra aconteça sem interrupções sem críticas ao processo que está se desenrolando do PAC você tem a lógica dos empreiteiros que estabelece o seu cronograma o cronograma do lucro o cronograma da política e você tem a lógica do tráfico e isso que você falou realmente é em muitos momentos consensual a lógica desses três entes e quando a gente atua nas comunidades e a gente vai fazer uma intervenção contra o Estado no sentido de tentar garantir saneamento saúde habitação nos vem um recado pelo tráfico de que a gente tem que recuar mas a gente está tentando na exibilidade dos direitos querer ter acesso ao projeto habitacional porque eles vão para uma casa e eles precisam saber qual é a casa então quando a gente vai pedir o projeto vem uma solicitação para o tráfico e fala Alexandre recua e aí eu recuo então se usa um dos três a pergunta eu só coloquei isso a título de exemplo a pergunta que eu que eu colocaria era se a discussão é de classe e se a criminalização da pobreza eu acho que está correto a discussão classista como é que a gente pode também tipificar o tráfico de uma forma mais detalhada como um representante ou um setor da burguesia ou seja a gente sabe for no microondas tática nazista faz o processo de de anulação da pessoa agora como é que a gente consegue através dos exemplos tipificar que o tráfico não tem nada de Robin Hood e que ele trabalha com o esmagamento das populações que impede o controle social eu acho que se não houvesse esse problema que é o tópico mas as comunidades estariam no nível de organização popular tremendo e que não podem simplesmente por causa do Estado utilizando o tráfico para exercer o poder Alexandre já tem muitos anos que eu venho tentando entender essa lógica eu é muito difícil o que você está colocando é verdadeiro a gente acompanha o fórum de Manguinhos o mandato acompanha o fórum de Manguinhos a gente tem o mesmo debate lá no alemão hoje a gente estava conversando sobre a academia construída lá pelo PAC com quem é o acordo para a construção de uma academia lá de ginástica sabemos disso sabemos o quanto essa lógica do tráfico que eu insisto é crime desorganizado está muito longe da ideia do crime organizado que as pessoas imaginam porque é o crime do varejo agora é o crime do poder local e do poder absoluto e do poder absoluto tirânico absolutamente violento e o maior prejudicado com a lógica militarizada do tráfico armada do tráfico é a comunidade a tragédia completa para a própria comunidade é isso que você está dizendo porque hoje por exemplo o PAC ou outro eu queria ver começar a fazer um debate no complexo alemão de teleférico no alemão o que o complexo alemão ia fazer se ela pudesse ter autonomia teleférico um lugar com 220 mil moradores tem uma escola do estado tu vem falar em teleférico porque o projeto do PAC está prevendo vocês sabem disso é o teleférico no complexo alemão é uma piada de um péssimo go e a comunidade tem uma limitação enorme tem uma limitação enorme porque o governo compra as pessoas compra as associações faz acordo com o tráfico está gravando isso eu estou perdido depois faz acordo e faz acordo faz acordo e o papel do tráfico é uma das piores coisas que existem porque é o controle imediato do local e é isso e é violento é extremamente violento e aí como é que você vai fazer como é que o morador do local o que o morador do local vai na defensoria pública da questão do tráfico vai no promotor como é que você resolve porque as lógicas ali eu falei isso antes as lógicas do dia a dia são colocadas pelas regras do dia a dia o mais importante disso tudo é saber o seguinte Alexandre não é dizer que o Estado é ausente isso é que é o pior eu acho que a grande reflexão é essa o Estado não é ausente desses lugares o Estado faz esse jogo o Estado é esse esse é o Estado o Estado não é não é verdade esse discurso construído pela esquerda o Estado é ausente das favelas não é ausente das favelas o Estado tem controle absoluto sobre todos os territórios do Rio de Janeiro da maneira mais perversa diariamente e tem o acordo movido pelas formas mais brutais inclusive com agentes que não são públicos mas ele tem o controle e isso é promovido pelo Estado qual é a boca de fumo que funciona sem propina no Rio de Janeiro? nenhuma nenhuma desde o controle micro que é esse ao controle macro dos grandes acordos que são feitos para as grandes intervenções públicas onde o candidato a prefeito do governador ganhou as eleições na última eleição? onde ganhou? onde teve acordo? onde ganhou? de onde veio o voto decisivo? quem elege de onde vem o voto de quem controla a máquina? de onde vem? como é que o Estado é ausente? o Estado não é ausente o Estado tem uma relação perversa com essa população dos mecanismos mais sórdidos que existe de controle da vida dessas pessoas esse jogo não adianta a gente querer debater isso com tráfico não dá esse jogo é um jogo de debate público esse jogo é um jogo pedagógico e um jogo que tem que ser jogado dentro das regras do Estado qual o caminho e solução para isso? eu sinceramente estou nisso há 23 anos é muito difícil agora a primeira coisa é desfazer a ideia de que o Estado é ausente não é onde é que o PAC está funcionando? quer dizer funcionando onde é que o PAC está sendo implementado? em áreas onde o próprio Estado diz que são áreas de guerra tem contradição nisso ou não? complexo alemão manguim quais são as áreas chamadas áreas de guerra do Rio onde o PAC está implementado como é que pode então? é uma pergunta que se faz se são áreas de guerra se são áreas onde a polícia só pode entrar se estiver no caveirão como é que o PAC funciona? qual é o pacto feito? como é que a gente faz para ganhar o debate dentro do Estado? olha é um debate primeiro que eu acho que é um debate pedagógico acho que a gente tem só para a gente também não sair daqui pensando em suicídio coletivo que eu acho que não é isso não é isso mas acho que a pergunta é importante nesse sentido é uma luta muito difícil e muito desigual sabemos disso e não adianta também querer fazer um discurso de um falso otimismo agora eu acho que a gente tem algumas vitórias eu não tenho fórmula pronta nem é o que você está me pedindo tem alguns caminhos eu acho que a luta pedagógica ela é muito importante a universidade tem um papel decisivo a luta pedagógica a luta de convencimento a luta de construção de um outro olhar de uma outra expectativa outro dia eu participei de um debate com o Walter Sainz que é um cineasta famoso uma pessoa admirável é um banqueiro e o público foi no projeto domingo é dia de cinema foi sensacional foi um filme do Walter e nós fizemos o debate eu, o Walter e o João Pedro Sted um domingo de manhã lotado de alunos dos pré-vestibulares comunitários e aí um rapaz perguntou assim mas Walter como é que você se sente sendo um banqueiro aqui no meio desses dois caras era eu e o João Pedro Sted falando essas coisas e ele concordando com tudo e o filme dele era maravilhoso chamado Linha de Passos um filme belíssimo sobre periferia e vida e aí ele ficou meio sem graça ele falou olha eu concordo com tudo que eles estão dizendo realmente eu tenho de uma família que é rica agora meu trabalho é feito dessa maneira e aí aquilo eu fiquei muito constrangido aquela coisa do constrangimento alheio eu fiquei muito constrangido porque o Walter tem sido um parceiraço em várias atividades eu falei olha mais preocupado do que tentar entender o que o Walter Sted está fazendo do nosso lado em várias lutas eu estou querendo entender como é que vários moradores da favela defendem o caveirão porque isso a gente não está afim de debater e tem e tem tem um monte de morador da favela que defende a redução da idade penal e tem esse é o desafio pedagógico que eu quero enfrentar não vou ficar preocupado se o Walter Sted quer me ajudar ajuda ele pode trazer irmão pai todo mundo eu estou preocupado é com o outro lado ou não né ué tem uma luta pedagógica eu acho por exemplo que a gente tem algumas vitórias se e aí eu falo muito particularmente das vitórias que a gente conseguiu dentro do parlamento são poucas as derrotas muito maiores isso é verdade mas se eu dissesse para você em 2007 né quando a gente assumiu lá que a gente em dois anos três anos ia conseguir caçar o Álvaro Lins né ia conseguir caçar o Natalino ia conseguir fazer uma CPI que ia levar a prisão 72 líderes de milícia você mandava me internar né e a gente conseguiu né um baita trabalho dos movimentos sociais sorte papel da mídia alternativa e de outras mídias mas o conceito sobre milícia mudou né é muito difícil alguém consegue imaginar hoje uma autoridade pública vindo aos microfones e dizendo milícia é autodefesa comunitária como César Maia fez não ninguém faz não vai fazer não vai fazer porque é uma briga pedagógica que nós vencemos a milícia hoje está sendo enfrentada muito lentamente com vários problemas mas está sendo enfrentada né o deputado que era miliciano está preso condenado a 10 anos né era algo inimaginável né então assim tem vitórias eu acho que é uma vitória construída a cada dia não tem jeito o caminho é o fortalecimento dos movimentos sociais isso não vai acontecer dentro do parlamento porque o parlamento não é feito para provocar mudanças pelo contrário né a solução está no fortalecimento dos movimentos sociais e os movimentos sociais tem que estar dispostos a fazer o debate com setores que eles nunca fizeram por exemplo a minha provocação foi fazer o debate com a polícia fazer o debate dentro da polícia com a polícia não é tarefa fácil mas eu acho que é um desafio que tem que ser feito recentemente o deputado se juntou ao outro deputado que é o Wagner Montes e fez uma lei sobre a questão do funk que também tem uma coisa que pode se a gente pode começar a pensar nessa questão do funk como uma possibilidade de ser discutido como gestão da barbárie então eu queria que você falasse um pouco pra gente porque quando a gente conversa sobre isso vem tantas polêmicas e assim algumas bem acusatórias em cima da ineficiência da lei como uma reconhecimento de cultura que isso não deveria existir ao mesmo tempo outros comentários assim que imobilizam a gente de pensar essa questão então eu queria que você falasse um pouco sobre isso porque na verdade o funk tem uma extensão é uma extensão também em muitos casos da prática do tráfico nos locais que ele existe antes do deputado responder a professora Estela estava comentando comigo sobre a questão da pedagogia e que na verdade já mencionei como contra-hegemonia as pessoas estão perdendo a noção que contra-hegemonia dá trabalho é movimento social é organização enfim e a consentimento que o medo faz parte da luta de classe e que ele é extremamente eficaz nessa definição o Marcelo vai responder eu só queria trazer uma questão que o Marcelo trazia com muita ênfase um dado de realidade que todos conhecemos que morre é jovem preto e pobre mas o que a mim me preocupa é que por um lado quem mata também é jovem preto e pobre é um trabalho é a política da corporação mas não estou falando disso eu falo numa concepção numa subjetividade segundo a qual de fato se a gente controlasse essas pessoas exterminasse elas nós seríamos felizes e nós finalmente teríamos paz coletiva e isso eu concordo com ele que não é uma questão que vem só de quem tem dinheiro da elite é uma produção que pode chamar uma produção subjetividade coletivamente colocada essa ideia de que se as pessoas se controlassem se comportassem bem trabalhassem no lugar correto se as famílias fizessem questão de estar com seus filhos como se fosse um voluntarismo como se as coisas dependessem de uma boa vontade de um bom comportamento e eu acho que do lugar da universidade a gente pode pensar nessa questão nas próprias práticas profissionais dos psicólogos dos advogados dos assistentes sociais dos médicos que trabalhamos nos postos de saúde nos conselhos tutelares dentro da prisão dentro dos hospitais dentro das escolas de que maneira nós pensamos esse mundo e essa relação porque é muito interessante que a gente fica muito acuado quando o tráfico oferece serviços e ele é aceito ou é bem visto por algumas facções mas eu quero trazer o que o Marcelo propõe como discussão na lógica da empresa capitalista a mim também que eu trabalho na área de infância juventude me assusta muito essas ONGs a BRINC não sei o que todo esse negócio que é feito com capital que ao mesmo tempo é o processo mais nítido e mais evidente visível não que o outro não seja mas mais evidente de exploração e a gente não tensiona e a gente não questiona absolutamente nada e nos sentimos felizes porque a ONG está pagando o nosso projeto nos dá emprego é super colorido o seu local tudo bonitinho presta serviços às vezes para pessoas com necessidades especiais mas os hospitais públicos não tem vaga e esse dinheiro das ONGs é um dinheiro público também que é um esvaziamento e um desvio das verbas para as políticas públicas nesse sentido eu não concordo em falar em dizer que não há políticas públicas para mim elas são e são claríssimas não botar escola ou botar uma certa tipo de escola que é verdadeiramente uma prisão e um castigo ir para aquele lugar tanto para trabalhar quanto para estudar isso é uma política e é isso que eu acho que a gente tem que discutir na condição de professor na condição de psicólogo na condição de pessoa de qualquer coisa o que é isso que a gente está produzindo então eu acho que esse que é o âmbito bem micropolítico é um âmbito muito sensível e muito importante que a gente deve pensar porque também eu tenho discutido muito essa coisa das escolas que são invadidas pela polícia então se dá um tiroteio e todo mundo fica exigindo que o professor fique não o professor saia não mas ele é um trabalhador mas ele não é um trabalhador como se a questão estivesse se o professor fica ou saia a questão é que a polícia invadiu gente o problema não é do professor o problema é que é uma invasão policial em todas as pessoas que estão circulando morando passando vivendo nesse lugar e isso a gente não consegue discutir a gente está sempre comendo pelas beiradas e não dá certo não tem não temos podido enfrentar isso e nós propositivamente porque também não é uma questão só da política de estado é uma política de estado demandada por nós de maneira genérica ou seja a gente acredita eu acho que se a gente tiver um plebiscito pela pena de morte e redução de idade penal passam as duas e não passa só pelos ricos faça porque se produziu na mídia porque se produz por meio do terror né e do medo se produz isso como ilusão de segurança isso é o que irá nos redimir isso irá nos dar segurança e eu vejo aí da prática pedagógica né pessoas trabalhando em conselhos tutelares em escolas em centros de saúde se assistência social nutrés profundamente violentos com as famílias que lá chegam se a senhora quisesse ficaria com seu filho gente não dá pra imaginar como é a vida do outro e querer que ele tenha a minha vida porque eu tenho um modelo que eu aprendi na faculdade não pode não vai não rola e aí a gente tensiona mais a pessoa e coloca mais a pessoa no lugar do irregular e a única solução é mandar matar porque eu não tenho outra opção pra pensar essa vida de outra maneira ou ele se enquadra no meu modelo ou ele morre ou que tal a gente pensar que há outros modelos outras humanidades outros possíveis outros homens e pensar nessa questão eu acho que é um tensionamento muito brabo eu gosto muito dos debates que a Silene propõe eu acho que a gente tem que pensar mas não tem que pensar só o que o Estado não faz eu acho fantástico as ousadias que o Freixo lança né e essas possibilidades mas ele lança de um lugar que ninguém como ele disse agora nunca imaginaria que poderia sair alguma coisa por que a gente não pensa o que a gente daquele lugar microfísico aparentemente insignificante também pode pensar como estratégia dali não vem só de um grande secretário de Estado porque se qualquer um daqui for secretário de Estado hoje não necessariamente vai virar Mary Poppins aquilo não é assim eu acho que a gente tem que pensar do nosso lugar como ir produzindo possibilidades outras possibilidades que a entrada da polícia estranhe seja um estranhamento e não um mal necessário sobre a questão das escolas nas favelas primeiro a escola tem que deixar de ser um corpo estranho na favela se isso não acontecer não resolve o problema qual é o papel da escola na favela porque é absolutamente secundária a escola lá do complexo alemão se eu não me engano no ano passado ela deixou de funcionar durante quatro meses uma escola que deixa de funcionar durante quatro meses é uma escola que não funciona o ano inteiro eu sou professor e falo disso com muita tranquilidade uma escola que não funciona durante quatro meses ela não funcionou durante um ano porque seja lá o que você fizer no tempo que sobrou nada disso vai salvar o teu ano letivo não tem nada aquela escola não existiu então a escola é algo absolutamente e você tem uma escola então a escola qual é o papel que você dá a escola naquela naquele espaço isso tem que mudar a escola tem que ser um instrumento decisivo do poder público de diálogo naquele lugar aí você muda o papel da escola porque aí não tem espaço para tiroteio aí não tem espaço para tiroteio porque ninguém discute o que se faz na escola durante o tiroteio porque ninguém quer discutir por que tem que ter tiroteio não tem o que fazer na escola durante o tiroteio o debate não é o que faremos na escola durante o tiroteio é por que que continua tendo tiroteio porque tendo tiroteio seja a escola a igreja a maternidade seja lá o que for não vai ter o que fazer porque tiroteio é tiroteio então você não tem que ter o tiroteio banalizado isso não é natural isso não pode ser natural não pode haver espaços não pode haver territórios onde se permitam se concentra a barbárie não pode haver o consentimento a barbárie porque é isso que se promove o tempo inteiro é a lógica da criminalização da pobreza o papel da escola o Rio de Janeiro tem que ser repactuado e eu acho que ele tem que ser repactuado em cada espaço mesmo em cada iniciativa não vai haver um grande momento para se assinar um novo tratado isso não vai acontecer então o papel da favela tem que ser rediscutido no lugar como o Rio de Janeiro você vai ter 2014 você vai ter 2016 são dois anos decisivos na história do Rio de Janeiro Copa do Mundo e Olimpíadas onde você tende a um recrudescimento da lógica da ordem e a lógica da ordem manter a ordem social é manter a ordem de classe manter a ordem social é manter a ordem de classe é sempre e você pode perder uma grande oportunidade de fazer um debate profundo na cidade sobre que segurança nós queremos o que consideramos uma sociedade segura onde você precisa repactuar o Rio de Janeiro redefinindo o papel das suas favelas um lugar que tem um terço da sua população vivendo nas favelas tem que ter a ousadia de debater qual é o papel das favelas na cidade a favela tem que ser protagonista de uma outra cidade a favela tem que ser protagonista de uma outra cidade senão não há cidade viável se isso não acontecer a não ser que você mantenha a ordem a ferro e fogo como vem acontecendo e aí não vai sobrar espaço para a gente debater o que fazer nas escolas porque elas não terão um papel nessa ordem lamentavelmente eu acho que é isso o tráfico não paga bem para começar não é verdade essa é uma fantasia que mudou 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 muito o tráfico está em crise absoluta crise mundial atingiu o tráfico não é verdade é verdade assim tem algumas pesquisas não é a toa que o craque entrou no Rio de Janeiro porque o craque nunca tinha entrado no Rio de Janeiro e agora não entrou só entrou porque está uma puta crise e aí deixaram o craque o craque nunca entrou porque o tráfico nunca deixou porque o tráfico o craque é uma desgraça o craque é uma desgraça o craque entrou e o tráfico permitiu que o craque entrasse nos últimos anos porque o tráfico está até aqui com a corda no pescoço financeiramente porque não dá mais grana não dá mais grana o tráfico tem diversos elementos que fazem ele funcionar ali dentro não é só a lógica financeira é a lógica é fundamentalmente a lógica do emprego da ocupação mas o que se paga hoje é muito pouco porque tem uma fantasia ainda muito forte na sociedade que tem milhões e milhões na mão desses garotos não é verdade isso não é verdade você tem isso quem convive nas favelas quem circula sabe disso é uma garotada que a grana do tráfico não fica na favela você pode ter sido absoluta a grana do tráfico não fica na favela e a grana do tráfico da favela é cada vez menor e muito menor do que você pode imaginar então agora você pode perfeitamente enfraquecer o tráfico se você redeu o papel que a gente estava discutindo o melhor caminho para enfrentar o tráfico é você redefinir o papel das favelas não há ninguém muito mais do que qualquer morador de fora da favela os moradores da favela tem um interesse enorme você acha que é é tranquilo conviver com os fuzis a torta e a direita para todos os cantos quem tem o seu filho criado ali nada melhor para o morador da favela do que você eliminar a presença das armas que você eliminar a presença do conflito armado seja com outra facção seja com a polícia então o tráfico não tem esse esse papel de disputa econômica com o mercado ou de ou disputa com o Estado o tráfico hoje é um instrumento que o Estado opera muito bem com ele ele é um instrumento tanto pela lógica do terror nas comunidades que não se organizam politicamente foi a fala do Alexandre inicialmente tanto pela lógica da legitimidade da barbárie do Estado a qualquer momento que entra e mata e fala era traficante está tudo bem então o que a polícia fez no complexo alemão matou 19 pessoas no mesmo dia qual foi a justificativa a apreensão de drogas e armas apreendeu 14 armas matou 19 pessoas não tinha nem uma arma para cada não foi isso foram 14 armas apreendidas 19 pessoas mortas nenhuma arma para cada tinha quem é que questionou isso qual foi o eco que isso teve pelo contrário no show da Marisa Monte na semana seguinte o secretário de segurança foi aplaudido de pé quando foi anunciado no show da Marisa Monte ele foi aplaudido de pé quando ele foi anunciado uma semana depois da operação no complexo alemão né a gente tem que fazer esse debate na sociedade eu vou deixar do funk por último sobre o medo em mídia é claro que os meios de comunicação tem um papel decisivo nisso eu sempre trago comigo matéria de jornal hoje eu resolvi não falar porque eu falo sempre das mesmas com todas amarelas eu tenho que renovar meu estoque né mas coisas do tipo manchetes eu já até decorei manchetes do tipo noites enclaras ao som de tiros e explosões manchete da matéria subtítulo vizinhos dos morros não conseguem dormir e ao amanhecer não saem de casa o que que essa matéria tem de interessante vizinhos dos morros não conseguem dormir o pessoal do morro dormiu bem pra cacete naquela noite né porque o problema não é você morar no morro o problema é morar perto do morro né o morro não tem problema o morro é um problema né então o papel fundamentalmente dos meios de comunicação da provocação o tempo inteiro da criação de uma invisibilidade do rompimento ético com o setor da sociedade né e da monstrificação de um determinado setor né ou os garotos que viviam dentro de um boeiro em Ipanema e que saiam do boeiro e atrapalhavam atrapalhavam os banhistas que iam tomar banho de mar né a matéria inteira era o seguinte esses garotos saem do boeiro se eles não saíssem do boeiro estava ótimo não teria nem matéria mas o desgraçado sai do boeiro né então aí faz matéria de página inteira em nenhum momento a matéria pergunta de onde vem por que você está no boeiro qual é o teu nome infeliz né em nenhum momento a matéria personifica ou constrói aquele garoto é uma pessoa ele é um problema que sai de um boeiro atrapalha os banhistas em Ipanema no domingo de sol a matéria é problemas no domingo de sol o garoto é um problema ele não tem problema ele vive no boeiro mas ele não tem problema ele é um problema porque ele sai do boeiro né esse é o papel dos meios de comunicação que a gente tem que decifrar e enfrentar né olha eu quero dizer o seguinte esse debate do funk eu acho ótimo a pergunta a sinceridade da pergunta porque tem muita gente que pensa isso né é carregado de preconceito a maior conquista que eu tive no mandato até hoje pra mim mais do que ter enfrentado as milícias e ter conseguido o resultado que a gente enfrentou foi o funk o maior orgulho que eu carrego hoje no mandato mais do que as milícias mais do que a cassação do alvo mais do que o projeto de licença maternidade a gente conseguiu um monte de vitórias mas pra mim a maior vitória foi transformar o funk em patrimônio cultural do rio de janeiro e foi levar 800 funkeiros pra dentro da assembleia legislativa e só faltou ter deputado dançando a dança da bundinha porque o resto eles fizeram né pra mim foi a maior vitória a maior vitória política que a gente podia ter sabe por quê? porque o funk é uma linguagem o funk é linguagem e como é linguagem o funk provoca medo porque o funk é a voz das favelas e a voz das favelas não é necessariamente a voz do que a gente quer ouvir a voz da favela é aquilo que é o dia a dia nas favelas e o dia a dia nas favelas não é feito de flor e o dia a dia na favela é um dia a dia marcado pela realidade que vive nas favelas então o funk canta a pobreza o funk canta o valão o funk canta a necessidade de ser feliz mas o funk canta o fuzil o funk canta o que é a favela no seu dia a dia o funk não é hipócrita e o funk tem que ser disputado como outros setores tem que ser disputados criminalizar o funk ou proibir o funk é algo muito semelhante que fizeram com rock que fizeram com samba eu não estou discutindo quem gosta ou quem não gosta do funk cada um vai gostar e vai escutar o que quiser eu não estou discutindo gosto eu estou discutindo uma manifestação cultural gosto é uma outra história o funk é uma manifestação cultural e de que maneira nasceu esses caras bateram na porta do gabinete e esse processo eu quero só um pouquinho dessa tolerância porque esse processo pedagógico é muito interessante eles bateram na porta do gabinete eram quatro ou cinco MCs bateram lá e falaram o seguinte olha, a gente quer conversar eu tinha acabado de fazer a CPI estava pegando fogo ameaça para tudo quanto é lado um inferno eles bateram lá e falaram a gente quer que você compre a briga do funk na hora eu falei pô, tu está de sacanagem não tem problema que não acaba mais na minha vida tu vai me oferecer um funk aí o cara falou não, mas isso é importante e está aqui o Guilherme que foi uma das pessoas fundamentais nessa história falou, olha essa é uma briga das favelas essa é uma briga de dar voz às favelas e quando o cara falou isso eu falei, bom faz sentido tem alguma coisa aí e nós começamos a procurar conhecer que a história é essa eles começaram a organizar e levar a gente uma coisa chamada roda de funk onde esses caras ficam quatro horas sem parar cantando só o refrão de funks onde não há em nenhum deles um palavrão ou uma apologia quatro horas esses caras ficam se revezando cantando só o refrão dos funks onde é a melhor narrativa que eu já vi sobre o dia a dia da favela nada se iguala quer compreender a favela aprende a ouvir o funk é um desafio aprende a ouvir o funk o funk que eles produzem que é impressionante impressionante e aquilo ganhou a gente ganhou o mandato inteiro e nós falamos olha e aí o desafio que eu fiz pra eles era o seguinte olha eu topo entrar na briga do funk desde que vocês coloquem a briga do funk como instrumento pra se repensar a favela eles toparam na hora hoje o funk do Rio de Janeiro é um instrumento de debate sobre a favela hoje o funk não está mais debatendo o funk hoje o funk é um instrumento pra discutir por exemplo as UPPs eles fazem roda de funk na Cidade de Deus que estão sendo proibidos pra debater o que é o policiamento da Cidade de Deus através do funk quem dera que as escolas públicas pudessem se utilizar do funk pra tornar o seu projeto pedagógico um pouco mais interessante pra aqueles garotos é uma burrice dizer que o funk é do crime e não utilizá-lo em todo o seu potencial como linguagem pra essa juventude é uma tolice é uma estupidez a gente essa é uma linguagem que mexe com milhões e milhões de jovens a cada final de semana porque isso não faz bem aos nossos ouvidos porque isso não tem a bossa nova que a gente gosta a gente vai dizer que isso é coisa do crime isso fortalece o processo de criminalização da pobreza como assim? esses caras aprenderam a se organizar esses caras foram de favela em favela debatendo o funk como instrumento de manifestação fizemos uma audiência pública onde eles botaram 500 pessoas na Assembleia Legislativa pra debater o funk eles fizeram junto com a gente dois projetos de lei e que eu ofereci pros deputados que quisessem assinar o Wagner Montes assinou e eu acho ótimo o projeto tava pronto no dia que eu tava apresentando ele falou o que que você tá apresentando? eu falei tô apresentando sobre o funk eu falei eu assino com você eu falei tem uma condição ele falou qual? eu falei leva esse debate pro teu programa e leva os caras pra falar no seu programa aí ele falou beleza não escreveu uma vírgula ele beleza então bota teu nome tá feito o trato botou o nome o projeto é meu e dele e ele levou os caras todos pra fazer o debate no programa no dia seguinte todas as favelas do Rio de Janeiro estavam debatendo o funk ótimo ótimo tá no jogo é isso né fizemos no dia da votação dos dois prédios de lei que eles escreveram junto com a gente eles colocaram 800 funkeiros na Assembleia Legislativa eles fizeram uma roda de funk nas escadarias da Assembleia eles cercaram o prédio da Assembleia não teve uma confusão com a polícia todos com debate sobre o funk como manifestação e como linguagem todos com debate dizendo vamos redefinir e vamos rediscutir o papel da favela através do funk essa foi a maior conquista que a gente já fez é um desafio pedagógico porque a gente tem que aprender a tratar com os diferentes e com os indiferentes né principalmente funk nos oferece isso muito obrigada e esperamos que né podemos nos encontrar outras vezes obrigada e uma boa noite e uma boa noite